O microfone para você explicar um pouco do Sumo Mania, porque a gente tem várias associações aqui, o Bunquio, o Ásias, a Associação Chinesa, o pessoal do Ipilandia Rom, o pessoal dos templos, explicar um pouco do Sumo Mania, quem sabe eles possam ajudar vocês também, né? Bom, boa tarde a todos. Então, a gente começou em Suzano, há cinco anos atrás, um projeto Lutas como Forma de Educação, que é da Secretaria de Educação, que está acontecendo até hoje. E esse ano, exatamente, a gente conseguiu editar para entrar pela Secretaria de Esportes, para expandir mais o Sumo na região, né? Então, o nome do nosso projeto agora é Sumo Mania, então a gente tem 150 vagas, são duas vezes na semana, uma hora e meia de treino, de meia e de tarde. E a gente está querendo inscrições, né? Que as pessoas vão lá, conheçam um pouquinho do Sumo, e assim, e o Sumo é uma luta muito antiga, cheia de tradições, é fácil, é tranquilo, né? Não se tem muitos gastos, né? Nem na manutenção, é um esporte bem legal, né? E também tem grandes chances de representar o Brasil fora aí, nos mundiais. Então, a gente está aqui com a Letícia, a Letícia é uma aluna minha que começou há cinco anos atrás, quando eu comecei o projeto nas escolas, e ela continua até hoje, né? E ela, hoje, com quantos anos? 15 anos, vai representar o Brasil em Taiwan, nos dias 16, 17? 23. 23 e 24 de julho, lá em Taiwan. Então, é bem legal, né? E essa é a primeira aluna nossa que está indo representar o Brasil. Então, para quem quiser participar, né? Tem categoria desde crianças, a partir dos seis anos, assim, entra, e tem divisão de peso quando chega no juvenil e no adulto, né? Então, é bem legal. Agora, eu vou passar um pouquinho para o Taka, tá bom? Taka também é vice-presidente da Confederação Brasileira do Sumô, já foi várias vezes campeão, paulista brasileiro, né? Eu sou o Taka, sou o vice-presidente da Confederação Brasileira do Sumô, queria agradecer aqui ao Reinaldo, todo mundo que eu, todo mundo que, de alguma forma, apoiam o Sumô aqui em Suzano e região. E parabenizar também, né? Luciano aí, por ter conseguido tantos bons frutos, né? E o maior símbolo desses bons frutos hoje é a Lele, a Letícia, super atleta que a gente se orgulha muito de ter aí pra gente, né? Ela é super esforçada, treinando, batalhando, né? E envolveu toda a família, a comunidade aí, pra levantar recursos pra ir pra Taioa. E, não só por sorte, mas por desesforço aí, ela tá carimbando o passaporte aí pra chegar lá. E que nem a seleção aí que a gente acabou de ver na TV, tá representando o país, né? E a Letícia, ela gosta muito de falar, e ela quer falar algumas palavras aqui em agradecimento a vocês, tá? Letícia, só você. Boa tarde, eu sou a Letícia, eu só queria agradecer a todos pela ajuda e colaboração. E é isso aí. É, muito bem. Vem sendo a timidez também, né? Então, muito obrigado, pessoal. Aproveitem aí a tela. E passem ali nas barraquinhas de sumô lá, pra conhecer ela e os docinhos que as mulheres fizeram, tá bom? Ela tem que sair uma luta, docinho, né? Perguntar o frio, morrem com a barriga cheia. Mais uma vez, muito obrigado à família de sumô aqui de Suzano, ao projeto Lutas como Forma de Educação e agora o Sumô Mania. Muito obrigado, boa sorte, Letícia. E quem quiser ajudar a Letícia, ó, estão vendendo docinho, chocolate, pão de mel, uma delícia, ali na barraca do sumô. Tá bom? Muito obrigado. Mais um recadinho? Mais um recadinho. Se alguém quiser fazer inscrição, dia 23 de julho, na escola Manuel Vicente, que fica ali no bairro Vila Helena, no Rafa, né? Perto do Rafa ali. A gente vai fazer um mutirão pra fazer avaliação médica e também aí é só ligar os documentos, né? Duas fotos, três por quatro, RG, com a prova de residência e tem que ir com um responsável. A gente já faz a inscrição na hora, tá bom, pessoal? Então, conto com vocês. Obrigada, viu? Carabéns pela festa. Obrigado, pessoal do Sumô. Muito obrigado, viu? Um abraço pra vocês. E o Dr. Carlos vai estar ajudando lá dia 23, né? No mutirão. Muito obrigado, Dr. Carlos Atarrabe. E...